Ó, avisa o jogador. Não é abundante. Pronto. Não é abundante, hein, mano. Pula. Não é abundante, não é abundante. Você corre, come açúcar, emironose e medita. Isso aí. Emironose, mano. Emironose, foda. Esse jogo é de medo. Ó, a gente jogou bastante dele, mas é uma boa dar um resuminho, né, mano. Pelo menos pra quem não sabe. Ele vai ser muito parecido com o jogo que a gente acabou de jogar. O Anemópolis. Mas isso aqui é baseado numa creepypasta que vem de Liminal Space. É uma creepypasta que você tá andando por aí. Certo? Você tá andando. Ah, você tá andando, indo na feira pegar um pastel. Tá? Você tá indo pegar um pastel na feira. Aí, você tá indo lá andando, de boa. Aí, do nada, do nada, antes de você pegar a pasta da feira, então é pior ainda. Você atravessa o chão. Você pisa em algum lugar, ou você atravessa uma parede. Acontece alguma coisa que dá um glitch no tempo, espaço, realidade. E você cai no backrooms. Backrooms é só um lugar que nada funciona direito. A física é toda torta. Os lugares tendem a ser infinitos. Você não tem pastel. Não tem pastel. E isso aqui que tá aparecendo aqui é o level zero. Que é onde você cai no backrooms. Você sempre vai cair num lugar que tá cheirando mofo. O carpete é todo mofado. Parece um escritório, sem a parte do escritório. Só as paredes mesmo, assim. Essas paredes, assim. E você tem que tentar achar um lugar pra sair. Tem lugares pra sair, tipo uma porta e tal, que te leva pra fora. Só que você tem que procurar. E tende a ser, certo? As portas só te leva mais profundamente ao backrooms. É isso. É isso, é isso. Entendeu? E aí a gente já tá jogando há um bom tempo. Dá pra ver aqui, se eu não me engano. Não, não. Diário. Conquista. Não. Ah, não. Acho que na conquista dá pra ver. A gente já jogou 5 horas e 37. Desse jogo. E é um save que a gente vai melhorando. Sei lá, o personagem... Onde que aparece? Acho que é em conquista. Não. A gente já tava aqui. Artefato. A gente vai melhorando o nosso personagem. Entendeu? Nosso personagem já tá com 9. Com mais estamina, com mais bateria. Tem menos inimigo aparecendo e tal. E o rolê é a gente tentar chegar ao máximo de level possível. A gente chegou no level 7, se eu não me engano. Que é o que eu tô. É, a gente tá no level 7. Minha câmera tá na frente. Mas a gente tá no level 7. E... É isso. Só vamos. Vamos ver o que temos aqui. A gente tá no esgoto. E a última vez que eu... Que eu andei aqui. Eu entrei nessa porta e voltei pro level 4. Então eu não quero entrar nessa porta mais. Eu não quero. Porque ela vai... A gente sempre volta pro level 4. Do 7, se a gente pega a porta... A gente volta pro level 4. Isso aqui é um tijolo. Caixa. Então provavelmente... Tem algum outro jeito de a gente sair daqui. Level fan? Não, pelo amor de Deus, mano. Não quero level fan. Aqui pelo jeito não tem, né? Vamos procurar de mais fumacinha. Se achar uma fumacinha azul, ela leva a gente até a saída. E, então... Esse jogo é basicamente... Cada level é um cenário diferente. Um cenário infinito diferente. Oh, porra, viu? Um cenário infinito diferente. Que a gente tem que achar um jeito de sair dele e ir pro próximo. Aqui tem vários cenários. A gente tá no 7. Sanidade desce muito no esgoto? Aqui desce pouco. Aqui a gente tá com sanidade pra caralho, mano. Aqui desce muita estamina. Estamina. Estamina que... Meu Deus do céu. Desce muito rápido. Aê, mais estamina. Level 7, artefato. Boa. A mãozinha. Show. Show, mãozinha. Show. Ai, caralho. Aqui não tem nada. E o jogo... Bem resumidamente, a gente fica correndo... Muito. Procurando como ir pro próximo nível. Mão bosta. Mão bosta. Mão bosta. Vento. É o bicho. Tá vento. Não tá pra ir pro 8 pra você entrar no lençol. A porta sempre leva pro quadro. Lençol? Falaram que é um bueiro, na verdade. Não é o lençol, não. Você não acha que falta um bicho que corre atrás de você? Ah, mano. Pode ser que tenha. Eu não achei ele ainda. A mão visível do mercado. Você vê o olho ali, mano? No fundo? Você vê o olhinho ali no fundo? O povo do bueiro. No fim, eu que sou o povo do bueiro, mano. Você já pensou nisso? É que esses bichinhos, eles ficam correndo atrás de mim. Mas não é bem correr, sabe? É, a sombra é bem mé. Podia ter um perigo um pouco maior, né? Pode... Sei lá. Algo um pouco mais. Mas eu não sei. O back rooms, no fim, ele é pra ser um desconforto mais do lugar em si do que... Sei lá. Eu não sei. Não sei muito bem. Ah, tinha um lençol ali, mas... Caralho, mano. A gente tá. Mãozinha. Na Creepypasta tem uns inimigos foda. É, talvez... É. Pode ser que tenha muito inimigo mesmo, que eu só não sei. E aí falta adicionar no jogo. Também, mano. Se for pensar bem, se for colocar exatamente tudo que tem na Creepypasta nesse jogo... O cara fica pra sempre fazer esse jogo. É muita coisa. É muita lore no jogo. É muita lore. Então ele tem que adaptar o bagulho. Ele tem que dar uma adaptada mesmo. Pra ficar, tipo, pelo menos minimamente legalzinho. E ele tá. Ele tá legal. Ai, caralho. Ai, tá enchendo essa porra. Que merda. Que merda. Ai, 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 velho. Tem algum problema pra não deixar full screen? Acho que é mais porque tá puxando aqui errado. Aí. Ele tem uns problemas pra captar no... No OBS. Aí eu não deixo ele full screen. Mas pra vocês tá certinho agora. Mano, eu só quero ir pro próximo nível, velho. Ó, tem um lençol aqui, mano. O véu. O lençol é foda, mano. Eu adoro o lençol. Mas o foda é que vai voltar um nível. Eu não vou pro 8, velho. Ó o olho ali, ó. Tem um olho ali. Ih, caralho. Ó a minha cabecinha como vai, mano. Tá ficando louco. Esse olho eu só vi aqui, mano. Nesse nível. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Sabe, tipo, talvez ele é o lugar que leva pro próximo. Lençol, mano. Isso é bom. O que tem que fazer pra ir pro 8? Pelo que tinham falado, tem que não... Não é a porta. A porta sempre vai levar pro 4. Pro nível 4. Pro nível 8 tem que achar um bueiro. Tipo, um lugar no chão. Mas eu não sei. Eu não tenho certeza. Só vi o pessoal comentando isso. É um bueiro mesmo? Porque o lençol eu acho que sempre volta um, mano. Pelo menos nos níveis normais. É um bueiro. Tem, Luiz... Tem o... O azulzinho. Tem a fumacinha azul, mano. Porque se não tiver... Nossa, vai ser muito pior, velho. Fizemos o teste, chat. É, o lençol sempre volta. Pro que a gente passeu. Um azulzinho. É o... A fumacinha azul, ela meio que marca. Onde tem saída. Aí eu queria saber se o bueiro também tem. Tem? Que relógio faz? Faz voltar um minuto no tempo. Ele é muito OP, mano. Esse pau é o melhor item. Porque se eu fizer alguma merda, eu volto realmente. Pro nível que eu tava. Entra no bueiro não, já vai ficar fedendo. Eu já tô fedendo, mano. Onde eu tô? Filha da puta, mano. Ô, tá enchendo legal isso também. Cadê ele? Mano, meu Deus. Filha da puta. Não, festa não, porra. Sem festa, sem festa. Tum-tum, mano. Tem um elevador. Acho que eu já tinha achado elevador, né? Ai. Ai, caralho, porra. Tá muito perto. Ô, cacete. Tô vendo se tem fumacinha em algum lugar, mano. Fumacinha azul, por favor, apareça. Ô, cale-se pra sempre. Caralho. Tô ficando louco, mano. Tava piscando tudo. Fumacinha azul. Ai, caralho. Dei de cara com o bicho. Tá aberto, já. Ai, cacete. Dei um beijinho nele. Dei de costa. Ah, não. Ah, mano. Se eu quero ir pro level 8, mano. Por favor, bueiro, apareça imediatamente. Apareça, bueiro. Apareça. Pelo menos o artefato daqui faz a gente encher a estamina mó rapidão, mano. Tá mó rapidão, mano. Tá mó rapidão, mano. Corre, 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 corre. Aê. Azulca. Tá muito recuperando rápido a estamina, mano. Azulca, tempero e tudo que há de bom. É porque esse lugar aqui gasta muita estamina, porque é água. Caralho, tá atrás de mim ainda. Só que ficou todo esse tempo sem fazer o tum-tum-tum, mano. O tum-tum-tum aqui dentro. Ai, não. Show. Sai, bicho. O bueiro vai aparecer agora. O foda é que nesse lugar mais escuro, dá pra ver a fumacinha azul de longe. E eu não tô vendo ela. Porque quando tem a fumacinha azul, quer dizer que o bueiro ou a porta tá perto. E tomara que seja o bueiro e não a porta. Caralho, não paro de encontrar esse elevador, velho. Mas não é o mesmo. Nossa, o pé já deve estar tudo... Tudo enrugado assim, mano. Já deve estar tudo enrugado. O pé. Deve estar com um cheirão ruim também. Tudo assim, ó. Acho que tinha um bueiro ali atrás. Será, mano? Será mesmo? Não dá nem pra dormir. Então... Mano, que horrível. Deu um beijinho no bicho. Tá fugindo de algo? Na real, eu tô tentando sair do back room. Back room é um lugar que você tem que tentar sair. Pra isso, você tem que tentar encontrar lugares. Portas, lugares. Pra você... Ir saindo. Só que o jogo... Caralho. O jogo meio que faz você ir cada vez mais pra dentro. Pra você explorar o back room. Só que na creepypasta, você teria que tentar sair daqui. Que é tentar achar uma porta onde... Te leva pra fora mesmo. Currais, represas. Back rooms. Eu não vou na festinha dele, mano. Esse bicho não vai embora. É pra ele ir embora depois de um tempo. É ele? Lá no fundo? Caralho, eu tô ficando maluco. Era maluquice. Era maluquice, mano. Porra, velho. Quanto bicho! O caralho. O caralho. Quanto tempo faz, já que a gente tá correndo? Imagina de meia. Mano, meia molhada por muito tempo. Começa a dar uns ruim fudido no pé. Mas começa a dar uns ruim fudido. Fudido. Quanto tempo, sim. Exato. Desde o ano passado. Por que você tem razão? Fudido igual carpete? Fudido igual carpete? Nossa, mano. Era só um carpete agora, hein? Só um carpete molhadinho agora. Porra! Mofado com cheiro gostoso de ruim. Nossa! Um carpete daquele, assim, com a luz. Que parece que vai cortar sua cabeça. Com cabeça não, cabelo. Com barulho. Isso já são 40% de estamina mais rápida? Não, eu tô com muito mais que isso. Isso aí foi só hoje. Mas tá muito mais que 40%. Tá enchendo muito rápido mesmo a estamina. A cabeça é foda. Eu quero. Ai, essa fumacinha azul que não aparece, hein? Que saudade. Que saudade da fumacinha azul. Ih, caralho. Eu tô ficando maluco, mano. Tá começando a passar TV. Vamos, vamos. Esse lugar é infinito, sim. Nossa, tá enchendo muito rápido. Moleque do céu. Minha estamina tá muito foda. Isso que ela tá descendo mais rápido. Ali! Fumacinha azul. Tem ali, tem ali. Tá vindo pra cá. Ah, mano. Vai ser porta de novo. É, é porta. Caralho, meu. É porta. Não posso ir nela. Tem relógio. Mas a porta vai voltar pro 4, gente. Não é pela porta. Que vai. Toda vez que eu entrei na porta, eu voltei pro nível 4, ó. Aí falaram que na verdade é um bueiro que faz. Ir pro 8. Os bueiros são os amigos que... Que fizemos no caminho, boa. Tem que achar um bueiro. Ou a fumaça azul. A fumaça azul vai levar a gente pro bueiro. Ou pra porta. Quando esse cara sair do backroom, ele vai virar super-hói tão forte. Mas ele vai tá maluquinho, mano. Ele vai tá muito maluco. Das coisas que ele viu aqui. O que que adianta? Ele é super-forte. Só que ele é maluco. É só ele ler o livro. Verdade. Que livro que é esse, né, mano? Que volta a sanidade toda. Que livro foda, mano. Harry Potter. É livro de coach, porra. Caralho, mano. É a bíblia, amém. Amém, amém. Amém, amém. Jesus Cristo sempre com a gente, mano. A bíblia 2 autografada. Caralho. Moleque. Agora tá com inveja um pouco, mano. Autografada, mano. Caralho. Nossa, moleque. Quando que eu vou encontrar esse bueiro? Tá vento. Receita de pão de alho. Ou, isso aí realmente volta a sanidade na hora, mano. Nossa senhora. Mano, tá aumentando muito rápido mesmo. É, pão de alho. Foda. Tu já tá nele. Então, isso que é foda, mano. Eu já tô no bueiro. Eu já sou um povo do bueiro, já. Vocês confiam, mano? Vocês confiam o que eu acho desse bueiro? De acordo com as coisas da Steam, é bueiro mesmo. Ah, então. O pessoal falou nos vídeos lá. Que era num bueiro. Então, vamos lá, né, mano. Vamos em busca desse bueiro aí. Em algum momento. A gente acha esse bueiro. Live de 24 horas procurando bueiro. Se foda. Será que não é só andar que acha? O barulho foi esse. Não era nem a loucura, não, mano. Eu não tava tão louco assim. Será que era a loucura? Aê. Pode ser que era a loucura. Não sei, mano. Loucura faz coisas. Nossa senhora, mano. Mais estaminas. Mano, eu vou sair do nível 7 recuperando estamina aí. Caralho, é muito rápido. Mão bosta, mano. Essa mão bosta. Mão bosta. Não vou usar você. É. inco. mão bosta. E aí Ai, caralho, mano. Não, vai, vai. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Foco. Foco, foco. Nossa, bateu, moleque. Bateu. Bateu, bateu. Nossa senhora. Eu acho que eu vou começar a ficar louco de propósito, só pra dar uma mudada no jogo. Só pra ver o que pode acontecer, mano. Eu vou, eu vou, eu vou. Só pra dar um tchan, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Deixa eu ver essa goteira, hein, mano. Caralho, quanta água tem aqui? É, tipo, toda água. E é louco que às vezes enche ainda. O bichão pode aparecer, é verdade. Tem uma porcentagem do bichão aparecer lá, né? Quanto mais louco eu fico. Deixa eu ver quanto que tá, só pra saber. Quanto mais louco eu fico, mais chance que tem do bicho com os braços aparecer. Ah, fumaça. Ah, mas vai ser parede de novo. Parece não, vai ser porta. Aqui. Mano. Caralho, velho. Mas que porra. A loucura, a loucura. Barulho de loucura. Não vamos, portinha, mano. Eu não quero voltar pro nível 4. Outra porta? Mais uma porta, caralho. Mas que porra. Mais outra. Mas que porra, moleque. Bota a porta, mano. As caixas fake, mano. Porque eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco, eu tô ficando louco. Caralho. Quero ver as loucuras, eu quero ver as loucuras, mano. Tá chegando no bueiro. Será, mano? Será que é assim? Depois que você acha 85 portas, vem o bueiro? Será que é isso? Ó, o Tricolor Lhama mandou 666 perguntando. E o Front Roons? Se eu não me engano, na Lord do negócio, o Front Roons seria o nosso mundo. Acho que é alguma coisa assim. Front Roons. Ah, que bueiro! É isso, moleque. Achei. Achei, achei, achei. Eu tenho que meditar pra entrar. Vambora, vambora. Level 8. Nossa senhora, isso vai ser horrível. Meu Deus do céu. Isso é muito... Nossa, olha a velocidade que recupera a estamina, mano. Tá muito rápido. Isso aqui parece um lugar de mineração, não é? Nossa, esse som é muito ruim. Esse som é muito horroroso. Ai, caralho. Eu nem queria ir, eu apertei sem querer. Ah, mas tem que ir pra lá mesmo. Caralho, mãozinha. Eu vou ter que passar pela mãozinha. Ah, se foda, vai. Pegou. Nossa. Pegou 3. Bagulho de amêndoa. Menos 5% de velocidade de inimigo. Boa, 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 boa. Legal, legal. Oh, porra. Tô indo de encontro com os bichos e foda. Mão merda. Mão bosta. Mão bosta. Minha água. É, mano. Vobô, meu... Minhas águas. Eu tô empapelando geral. Eu tô empapelando geral. Ai. Eu que sou o monstro, mano. Eu que tô atropelando eles. Se foda. Hoje vai sair o demônio no backrooms e vem um maluco ruxando pra cima de você. É isso. Se foda. Pra nem saber. Olha o lençol ali, mano. Lençolzinho. Lençol. É, o artefato daqui diminui a velocidade dos inimigos em 5%. Que é ótimo. O que o livro faz? Recupera toda a sanidade. Caralho. Meu mouse virou muito. Eu não sabia onde eu tava. O que foi isso, caralho? Tá, porra. Que susto, cara. Eu perdi todos os meus itens. Eu perdi todos os meus itens. Que porra é essa? Como que eu... O que aconteceu? Que filha da puta! Que filha da puta! Me perdeu tudo! Tem algum... Nossa, mano. Ou... Que lazarento! Fez algum... Nhau, nhau? Eu perdi tudo! É isso! Pelo menos eu tô recuperando já, meus itens. Assalto, velho! Assalto à mão amada! Que merda, velho! Que especial! Ai, caralho! Foi a mão suprema, então. A mão que balança o berço. Nossa, o barulho daqui é tão ruim. Esse barulho é infernal. Filha de uma puta! Pegou tudo no meu zinho. Caralho! Que porra... E o foda... Tem uma coisa muito de medo. Não tem cadeira aqui. Eu preciso de uma cadeira, gente. Eu vou ter que ir pro próximo nível pra pegar uma cadeira. Porque aqui não tem como. Ô, cacete! Eu uso o zinho. Tem alguma coisa aqui? Não consigo me editar. Não perdi nada. Ah, eu usei o kit aqui. Que tira tudo. Nossa, mano. Ô... Que que foi aquilo que me girou? Me deu volta e meia. Vamos dar. Eu tomei no meu c... Morando de aluguel. Eu fui, mano. Eu fui roubado. Eu fui assaltado, velho. Level 8 realmente é uma bosta, hein? Puta que pariu. Que saudade que eu to do level 7. Vem aqui, me atropela e acha ruim se assaltar. Ah, nem vem, mano. É, vou usar já. Só porque é assim. Acabando a pinça. Aí. Os bichos dão muito dano? Não. É que eu to com muita vida. Eu tenho muita, muita, muita vida. Aí, boa. Ah, nem é o pau, velho. Nem é o pau, esse caralho. Se foda. Já fui em cima dele. Recuperei vida aí. Ficou tudo certo, mano. Se foda. Já acabou ele. Já acabou. Não teve nem festa, mano. Nem deu tempo. Eu atropelei. Não, tô atropelando todo mundo, mano. Se foda agora. Quem chegar na minha frente, eu atropelo. Lanterna sagrada. Pronto. Já usei, já. Se foda. Amém. Atropela tudo. É o atropelas. Venha, fumacinha. Venha. Por favor. Homem perde tudo e atropela palhaço logo em seguida. Confira o caso. Era só um mapinha, hein? Porra. Nunca mais achei mapa, mano. Esse barulho já entrou no meu cérebro. Tá tatuado no meu cérebro já, mano. Caralho. Eu quase atropelei o bicho. Cês viram? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Tô pegando um artefato. Pobre aniversário. Pisa na sua cara brutalmente. Mano, ele queria me matar, velho. Me deixa atropelar uns bichos, por favor. Pode nem atropelar hoje em dia, mano. Nossa. O mundo tá muito chato, velho. Não dá nem pra ver o pé, mano. Não é ruim esse jogo. Tá de chinelo. Nossa, ia ter tropeçado já. Arrebentado o chinelo. Descartei o kit. Vamos ver se a gente acha mapa, mano. Era só um mapinha. Era só uma fumaça azul, na verdade, mano. Ah, não. Perdeu tudo, inclusive. Que novo? Que caralho é esse, velho? Que lugar desgraçado. Caralho, eu assustei. Perdi todos os meus itens de novo, mano. Que level muito merda, velho. Perdemos. Ele ainda me gira. Ele pega todos os meus itens e me roda ainda. Pra deixar eu tonto. Toda hora isso. Dá pra ver onde tem caixa. Será que dá pra ver se tem porta? É que o mapa vai sumindo. Porra, que não tem nada. Esse dado é de seis destinos. Ah, o mapa vai sumindo. Ai, cara. Tchau, mapa. Esse foi o mapa, gente. E você estava caindo. Caindo mais fundo e mais fundo. Esse definitivamente não é o fim. Então o que é? Onde você vai estar quando você cair? Ninguém vai saber. Porém, uma coisa é certeza. Seu objetivo nunca foi sair das backrooms. Era pra entrar... Era pra entrar nas backrooms. A aventura continua. Você completou o jogo principal. Porém, ainda há mais pra explorar se você continuar. Entendi. Ai. Bati meu dedão. Esse é o final do jogo. Mas tem mais coisa. Zeramos. Zeramos o que tem. Por enquanto. Mas, ó. Tem mais coisa. Porque aqui nas... Aqui nas conquistas... Tem... Subasteça... Complete level 9. Complete level 10. Complete level 11. Tem também 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Menos zero. Menos um. Menos dois. Menos zero. Menos zero. Eu jogo pra você. Então tem mais coisa. Tem mais coisa. Aí eu cheguei no level 9. Tá level 9 aqui. Aqui é o level 9. Eu não vou usar o dado, mano. Eu vou descartar o dado. O que vai que faz eu voltar. Sei lá. Que maluquice, mano. Eu vi. Ai, peraí que eu tô ficando louco. Caralho. Que porra. Pós-game? Não, é só, tipo... A história média que tem no jogo é pra você tentar sair do backrooms. Faz sentido na lore. Você tentar sair daqui. Só que pro jogo não faz sentido você querer sair da backrooms. Porque aí você termina o jogo. Então, eu acho que é uma... Uma lore pra você, tipo... Tá, esse... O jogo backrooms é pra você ir cada vez mais longe. Não faz sentido você querer sair. Mano, é só uma cidade muito, muito, muito grande. Um loopzinho... Estranhão. Já meditei. Aí aqui já não vai ter mais artefato, pelo que eu entendi. Porque o artefato só vai até o level 8. Eu vou usar o item que faz barulhão. Não, gente... Ah, eu falei tarde demais. Desculpa. Cadeira! Yes! Boa, moleque! Cadeira bom. Tudo aberto. Ou seja, seu objetivo é tomar no cu nesse jogo. É pra você explorar todos os levels. Porque cada level é uma coisa bem diferente uma da outra. Não bem diferente, né? Porque a gente viu que tem vários que são bem parecidinhos. Mas tem umas coisas bem interessantes, sabe? Porque isso que segue a lore... Que existe... Papel. Faz mal tempo que eu não pego. Não... Não confie. Ah lá, ó. Não é pra confiar no... No moço da festa, gente. Não é pra confiar no moço da festa. Esse é o level 9. Mas ele é legal, para. Vou até aproveitar aqui pra agradecer, mano. Vocês ficam aí falando... Não é pra acreditar nele. Ju mandou 5 meses. Ito PH, 2 mesezinhos. Yujurin mandou 8 meses. Tenho um pug, mandou subzinho. Rock, valeu pelo Prime. Gabiuka, 1 ano. Nasceu, boa. Mewa Whip, 13 meses. Tessa mandou 11 meses. Sweet Darkness, 7 mesezinhos. Helmet XD, mandou Prime. Bbia, mandou Primezinho. Jorpiter, mandou sub... Digital Baboon, mandou 2 meses. Raivosie, mandou 17 meses. Ninguém Liga Laura, mandou Prime. Gorbitch, 18 meses. Lissas, mandou Prime. Tricolor Llama, falou do Front Rooms. Que, de acordo com a Laura, se eu não me engano, Front Rooms é como chamam o nosso mundo. E aí, Back Rooms, se você dá o glitch, você vai parar no Back Room. O Dark mandou 6 meses. Passu, mandou Prime. Yoioi, mandou Primezinho. Terminadora, 8 meses. Pavê, 13 meses. Vany, 5 meses. O Trouxa, 3 meses. Mano Huggins, mandou 10 meses. Jule, 19 mesezinhos. E Lucas, mandou Prime. Valeu, valeu. Valeu. Não acredite nas festas deles. Eita. Rodrigo em Twitch, mandou 5 meses. Valeu. Cib, mandou feliz aniversário. Ah, obrigado Cib, valeu. Tá, vamos ver como que sai daqui, mano. Porque, aonde estaria... Aonde estaria tal porta? Ou, sei lá, bueiro. O bom é que as casas sempre tem umas caixas, né? Inclusive, do meu aniversário, gente, tem um emote novo aí, que é Felps Aniversário. Continua tendo esses bichos. Mano, é só muito grande. Eita. Papel. Será que é bueiro de novo? Então. Vamos ver. Vamos que vamos. Mas a gente sabe que o level 8 não tem porta. É só ir longe. Chegar um tanto longe que você vai pro próximo. Level 8. Eu não sei. Talvez o level 9 seja assim também. Só ir bem longe. Mano. Assim como o level do escuro, se eu não me engano. O do escuro também é. É só chegar longe. Não é sair mesmo. É completar o level. Eu não posso participar da festa do Felps no chat só porque eu comentei fraude fiscal na festa. É que a festa em si já é uma fraude fiscal, né? Não é pra ter festa, gente. Sem festa, mano. Por enquanto. Só por enquanto. Enquanto a gente tá jogando isso aqui. Porque festa é ruim nesse jogo aqui. Não é pra ter festinha, mano. Sem festa. Sem festa. Ah, vá pra puta que pariu. É isso aí mesmo, mano. Eu tô puto. Mano, acho que fumacinha azul vai ser meio fácil de ver, velho. Ah, vai se foder. Eu tô com vento. Quê? Tá ventando. Tá vento. O vento me puxa pro lado. Eu vou seguir o vento. Vai mais rápido. Tava vento. Eu acho legalzinho essa dinâmica meio diferente em cada nível. Podia ter mais disso. Cada nível tem uma mecânica bem específica, sabe? Pra aquele nível. Tipo, aqui tem o vento. O anterior a gente só perde todos os itens. É umas coisinhas legalzinhas. Não. Não. Essa menina tá muito rápido. É, então. Tô sequestrando o Felps. Não confia nesse vento. Não, meu vento é mó legal. Não faz barulho de cortar a cabeça, não. Cabelo. Barulho de cortar a cabeça, mano. Saiu no cabeleireiro, mano. No stextista. No stextista. No stextista. Vai fazer barulho, gente. Tá? Vou usar o item que faz o barulhão. Ih, caralho. Eu caí. Pronto. Não sei pra onde eu tô indo. Gostou dessa música, mano? Chama mão bosta. Mão bosta essa música. Mão bosta. Mão bosta. Cidade. Cidade. Só falei. Não xinga a mão. Ela pega todos meus itens e me rouba, mano. Nem pra fazer um carinho. Não, só pega mais coisa. Vai embora. A cidade. Então. Já enjoei dela. Eu quero ir pro próximo nível. Eu quero ir pro próximo nível já. Já enjoei daqui. Ih, tá vento. Tá porra, moleque. Ó o vento como vai. Ó o vento. Você viu? É o vento. Eu quero ir pro próximo nível. Eu quero ir pro próximo nível. Você viu? Rápido pra porra, mano. Oh mão bosta Será que aqui também é só chegar longe Não vai ter fumacinha Fumacinha azul Saudade Saudade, saudade Abre o portal pra fábrica Não, pro deserto mano, fábrica não Parece a casa da veia Saudade de um Granny Muito louco que o primeiro Granny é o melhor deles Realmente ficou muito ruim os outros O primeiro é o mais divertido Como que eles fizeram um bagulho tão ruim É muito louco que o primeiro é o melhor Os outros parece que foi piorando a qualidade Vai carpir um lote Cadeira Pô, cadeira é bom Cadeira é bom Ih caralho, o vento O vento, o vento Aproveita o vento Aproveita Pode ser que eu nem sei se eu tô indo cada vez mais longe Hoje eu tô andando em círculo assim Aí eu não tô indo cada vez mais longe Eu nunca vou avançar nada Círculo Tão consertando Tão arrumando Aqui perto Reforma Eu quero ficar um pouquinho louco Só pra ver os efeitos Reforma, reforma Mas eu acho que esse horário não pode não Não pode esse horário, reforma Tem que falar com o síndico Da cidade Ai, o que que era? Era mão? Não vi O síndico da cidade Mão bosta É a mão bosta Cara, que cidade grande, mano Parece São Paulo Caralho É muito grande E o chão virou carne Porque eu tô ficando louco Fez barulhinho Ih, vento Tá vento, tá vento Ác 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 Fez barulho igual quando pisa na carne Na vida real, exato, mano Ficou igualzinho, velho Que muito louco Esse jogo é tão realista Olha o olhinho Olhinho, vê o olhinho Vai em direção ao olho Sempre que vocês verem alguma coisa bem É... Pareça perigosa Vai em direção a ela, gente Descubra tudo, descubra a verdade Não consigo falar Descubra a verdade Vai em direção a algo perigoso Ao perigo Entendeu? Filha de uma puta de mão bosta Caralho, meu Caralho Nossa senhora Então, vamos lá Ir em direção ao perigo e o caos Exato Oh, era só sair da casinha aqui, hein, mano Do outro lugar aqui, hein Era só me mostrar aí Vamos Vamos, foguinho Foguinho Manda boa, foguinho Vou fazer alguma coisa com os quadros dentro da casa Vamos ver Eu acho que não dá Caralho, tô ficando maluco, hein Não, não dá pra fazer nada Tá quase na metade, hein Vai começar a dar pós de crer Vai começar... Olha lá Tá vendo coisa, tô vendo coisa Tá começando a dar pós de crer Tá começando a dar pós de crer de loucura Começando a ver coisa Não, por que que eu meditei? Caralho, Felps Caralho, você acabou de falar que queria ficar louco Agora você tá lá e medita, Felps Você não sabe o que você tá fazendo, hein Ih, tá vento Tá vento, tá vento Eu não consigo sair Vai Nossa senhora Olha, tá chovendo Que loucura Caralho, mano Pronto Tá chovendo, mano Chuva forte É que é a chuva da cidade grande, mano É a chuva de São Paulo É igual na vida real A chuva seca Mano Fala isso, velho Sanidade Minha sanidade agora é 440% Puta que pariu Nossa senhora Eu lembro quase Quanto que tá? Tá quase na metade Tá começando a piscar umas coisas foda, hein, mano Tá começando a piscar tudo Nossa, que horrível isso foi Caralho, isso foi muito ruim, mano Me arrepiou tudo Caralho É de loucura Que loucura Caralho, tem umas loucuras muito loucas, mano O foda é que você sempre vai estar meditando E você não vê essas loucuras direito Devia ter essas loucuras mais esporádicas Mesmo quando você não tá louco As loucuras são muito legais, mano Nossa, gelei, mano Deu coisa ruim Porque veio tudo em direção a mim Esporádica Esporádica Eu tô ficando baixinho Eu tô caindo Eu tô pequeno Eu tô pequenininho Me ajuda Me ajuda Me ajuda Eu tô titico Pronto Voltou, voltou Puta, agora eu não sei se eu tô voltando ou indo Mas tem umas loucuras muito malucas mesmo Loucura louca Só loucura louca As melhores loucuras De 2021 Nada amaldiçoado Eu não quero usar nada amaldiçoado Porque eu não tenho dado em casa É só porque Vai que tem uma das saídas É voltar para o nível zero Eu ia ficar muito triste Por que eu tô meditando? Quero ver as loucuras 2021 É porque eu repeti de ano, gente Eu esqueci de falar para vocês Eu falei que eu não ia repetir de ano Mas eu repeti Tô brincando Porra Passei, mano Eu passei Eu passei de ano Passei, eu passei Tava brincando A carninha, carninha É igual quando pisa Ai Saiu a carninha Ai, caralho Eu não sei mais onde eu tô Caralho, sintonizou o olho No lugar errado Caralho 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 Tem um monte de bicho em todo Ih, cara É o vento 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 Aproveita 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 Aproveita, mano Aproveita o vento Acabou Não tem nenhum ônibus Não tem nenhum carro Mano Não tem nenhum cavalo Tem um olho em todo lugar Velho Olhos Olhos Não tem nenhum cavalo Sei lá, mano Um cachorro Um gato Não tem nenhum Orangotango Felps, a sanidade eu sei Eu quero ver Eu quero ver quão longe dá pra ir E quais as loucuras que tem Porque, mano As loucuras são mó legais Só que o foda é que Ih, caralho Piscou, hein Piscou, hein Ih Olha o quanto que tá Não Tá, tem mó tempo ainda Fumacinha, fumacinha Ali, ali, ali Foi, foi, foi Tá aqui Ih, caralho Eu não tô vendo É aqui dentro? Tá pra cá Será que é loucura? Fumacinha Será que é uma loucura, mano? Será que é uma loucura? Não Tá indo pra lá Tá indo pra lá Tá indo pra lá Tá dentro dessa casa? Pra cá Pra cá Ali, outra Tem outra aqui Tem outra aqui Meu Deus Nossa senhora Calma Mano, olha essa cara Peraí Eu vou ter que respirar Nossa, o que foi isso? Calma Nossa senhora Nossa, eu amoleci Calma Nossa, eu usei o livro, gente Eu não medito Não preciso nem me editar Eu usei o livro Recuperou tudo Nossa, para Meu cu saiu Calma Mano, caralho, velho Nossa, o que é isso? Até agora as loucuras Tavam mal legal Essa aí não foi legal, não Nossa senhora, velho Caralho, não precisava disso não Caralho, não precisava disso não, mano Nossa, velho Ah, vamos ver as loucuras Não sei o que lá Até agora tava mal legal, mano Tá mal legal, velho Machucou Tá, vamos lá Recuperei já, gente A fumaça tá vindo aqui Aonde é a fumaça, caralho? Cadê a fumaça? Ah, isso aqui? Aqui, abrir a porta Que porta, mano? Não, deixa eu chegar Oh, sou Chegamos na fazenda Vamos andar a cavalo O que é isso? A gente tá na fazenda agora A porta era um Ih-ha Que loucura, sou Pelo menos tá de dia Né? A gente foi de São Paulo Agora a gente tá em Minas Gerais Level 10 Level 10 Não tem caixa Bec roça É a bec roça Não tem caixa aqui, parece? Esse parque não tem bicho aqui também Tem um celeiro ali Mano, a melhor coisa agora é uma roça mesmo Pra acalmar os ânimos Nossa senhora, mano Foi só um soco no olho Caralho Acordaram? Acordaram, gente? Cês tão bem? Cês acordaram? Cês tão legal? Como cês tão? Fica sem meditar Tô bem Caralho Foi só O que que foi isso, mano? Foi só um soco no olho mesmo Assim, muito forte Acordaram assim Bem Não Caralho, velho Deu pra ver a loucura Ah, não Tem mão Mão bosta Tem mão bosta Mas não dá pra meditar Parece que eu não tô perdendo sanidade aqui Eu ainda tô assim Calma, calma Respira, gente Respira Foi só um sustinho, porra Foi só um sustinho Foi mó de boa É, ó Não dá pra meditar aqui Eu juro pra vocês, gente Eu não tô ficando louco Foi só um negocinho O que que foi isso? Deu ruim Começou a aparecer os bichos agora O que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não, para O que que é isso? Eles tão vindo Deu merda Ficou escuro Não Ih, caralho Deu merda no lugar Agora tá perdendo sanidade? Não Ainda não O que que é isso? Caralho Eu acabei de falar que tava de boa Acho que de tempos em tempos Spawna Dá um bom, bom, bom Caralho Isso foi ruim, mano Isso foi ruim É, os bichos Não tão mais aqui Não, não dá pra Não dá A sanidade tá Não tá abaixando a sanidade, gente Ó, vou apertar dois Restaurou Deve tá noventa e nove Eu acho que abaixa muito pouco A hora que faz o bom Ele, ele deve Diminuir a sanidade Aperta G Eu não Estraga, estraga tudo Não, não, não G é chato, gente Chatão, chatão Tá voltando Não tô não Acabei de passar no lugar Que tinha caixa Eu sei Esse jogo confunde mesmo Não dá pra você saber O que que o G faz? Aparece o tanto de sanidade Vida E estamina que tem Número mesmo Mas pelo que eu vi É tipo um negócio de debug mesmo Não é pra ter Caralho, um monte de seguida Tá, então tem trigger Legalzinho Legal Do mesmo jeito que no outro Tinha o vento Esse aqui Em algum momento Aleatório Ó Recuperei a insta Ó, você viu O tanto que Que gastou Foi muito pouco Eu fiquei mó tempão andando Aqui de tempos em tempos Fica tudo vermelho E oferece os bichos Esse tem o fim do mundo Tem o apocalipse Caralho Não, mas agora a gente tá de novo Aqui Ai, ô silver Mano Olha aí Que legal Esse cavalo Aqui Cavalo bonito Vamos andar de cavalo Vamos andar de cavalo Na roça Nossa, porra Caralho De novo Caralho Caralho É muito pouquinho mesmo Parou, parou, parou O tranca-cu Será que a gente consegue sair daqui, mano? É muito aberto Zero fumacinhas Papel Não sei que horas são Caralho, quatro e meia já Se você ver fumacinha, avisa, hein? Pelo amor de Deus Corno Será que é um cavalo, mano? Ia ser muito louco se a porta fosse um cavalo Nesse aqui Falta bem pouquinho pra daqui a pouco É que no outro era escuro Então dava pra ver a fumaça muito bem Aqui tá muito claro, velho A porta é Juan Vai entrar com... Fumacinha! Boa, 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 boa É reto aqui? É ali? Acho que é aquela construçãozinha É um banheirinho Nem a pau que é um banheirinho É um banheirinho, é um banheirinho Boa Level 11 Caralho Mudar de andar? São Paulo 2 Cidade A gente veio pra cidade grande de novo Fua O que? O que? Vamos pra São Paulo mesmo Porra Vua Tem elevador pra subir de andar O que? Eu acho que é pegadinha Gzô Gzô é foda, né, mano? Porra, jogo Escolhe outras letras Eita, caralho Isso aqui é muito grande, mano Fumaça Tem fumaça aqui já Scheifepibli Caralho Esse aqui, mano Como vai? Fumaça Puta que pariu Onde eu tô? Puta que pariu O bitrate Tá como, mano? Aqui é um O bitrate Tá morrendo? Mano Eu tô só dentro De uma TV Ruim Caralho Tá de boa? Caralho Eu não consigo ver direito Onde eu tô indo Mano Eu saí da cidade Muito rápido Muito, muito rápido Eu até achava que Eu achei meio estranho Tava com medo De usar o negócio Eu entrei na TV, velho Tô com medo De ter festinha Nessa porra Eu entrar O monstro desse level É o William Bonner Mano, eu tô com medo Oh, é verdade O que vai acontecer aqui? Será que eu tenho Alguma coisa estranha aqui? Na cidade Podia ter coisa também Que a gente nem viu E eu não usei o elevador Também na cidade Eu não tenho ideia Do que acontece Foi muito rápido A cidade Assim Será que foi sorte Ou é sempre assim? Meu Deus do céu Sanidade? Não Tá de boa Sanidade Eis a questão Então Não sei, mano Tá Dá pra gente voltar Pra cidade Qualquer coisa Mas eu não sei Se eu quero Eu não sei Não Não quero Não quero Qualquer coisa A gente vai voltando Pelos portais Nos outros Pra ver o que Tem no meio Porque deve ter umas coisas Sei lá Eu vou só reto Mesmo Tentar ir avançando Mesmo Qualquer coisa Depois a gente volta É só entrar nos Nos lençol O que o lençol faz Volta um nível Cara Não tem caixa Aqui Né, mano Baixou o brilho Do PC Deu ruim Da porra Moleque Que susto Mano Não sei Se apareceu O bicho Mano Só vou Ir no reto A TV Ficou brava Mano A TV Ficou brava Vermelho Tava melhor Parei de brincar Com a antena Mano Tô aqui dentro Porra Coloca um programa Legal Porque já que Eu já tô aqui dentro Eu participo Do programa Coloca um Coloca uma novela Coloca um BBB Aí Caralho Mano Às vezes não dá pra ver Porra nenhuma Um Wilton Uma cadeira E uma cadeira Ia ser Bãozão Moleque Uma cadeira Agora Porra Caralho Ia ser Foda Tô indo Velho Aconteceu Uma vez Até agora O vermelho E agora E agora Tem mesmo Mas não tem cadeira Então Velho Oh Cacetada Como que sai daqui Meu irmãozinho Como que sai Usa esse aqui Que foda Pra ver se eu pego Outro item Meu olho Tá morrendo Nossa Tá muito Claro Tem vezes Que só tudo Fica branco Eu não sei Onde eu tô Indo Cadê o controle Mano Troca de canal Rapidão Mano Rapidão Rapidão Caralho Susto Porra Volta o canal Isso Não troca não Vamos deixar esse canal Então mesmo Vamos Por favor Eu mudei de ideia Esse canal Tá de boa Esse canal eu gostei Gostei dele Mano Não tem Gostei Eu vou tentar mais mano, eu tô cogitando a possibilidade, eu acho que não, a gente avançou de nível mesmo, ah foi.